Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Logo no primeiro ano de mandato, criei e presidi a Comissão Externa de Combate à Violência contra a Mulher. Uma conquista importante na luta para enfrentar essa tragédia que milhares de mulheres desse país têm sido vítimas diariamente. À frente da comissão, acompanhei de perto o drama de inúmeras mulheres que são vítimas de todo tipo de violência. Chega! Não dá mais para aceitar o Brasil ser o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Que ela faça cada vez mais por nós mulheres, porque precisamos de uma voz ativa no Senado, precisamos de alguém que lute por nós e que nos escute de verdade. Eu quero ser a sua voz no Senado para a gente dar um basta a tanta violência. Ela é uma inspiração para nós mulheres, porque a gente é amparada através dela. Ela é gente da gente, ela é uma pessoa que trabalha muito. Eu acredito que ela pode fazer muito mais como senadora por nós mulheres. Nós mulheres não podemos nos calar. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!